Olá, a presidenta Dilma Rousseff vai conceder daqui a pouco uma declaração à imprensa no Palácio do Planalto em Brasília. Ela vai falar sobre a reforma administrativa e a redução de gastos públicos previstos na estratégia de reequilíbrio fiscal. No início desta semana, o ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão, Nelson Barbosa, falou sobre a redução que já foi feita nas despesas da administração pública. Uma queda de 7,5% entre janeiro e agosto de 2015 em relação ao mesmo período do ano passado. Os gastos com diárias e passagens representaram a maior economia, 35,5%. O ministro do Planejamento deu mais detalhes sobre os valores já economizados e as áreas que precisam de corte de gastos. Ali a gente tem o número de janeiro a agosto. Então pegamos os dados de janeiro a agosto. Janeiro a agosto do ano passado, esse gasto de custeio administrativo foi 13,8 bilhões de reais. 13,8 bilhões de reais. Esse ano o gasto foi de 14,1 bilhões. 14,175 bilhões. Houve uma variação nominal, um aumento de 331 milhões. A maior parte dessa variação, a variação nominal correspondeu a 2,4%, houve um crescimento de 2,4% nominal, mas se nós descontarmos a inflação do período, houve uma redução real de 7,5%. Então o gasto de custeio administrativo do governo em termos reais caiu 7,5% de janeiro a agosto desse ano em relação ao mesmo período do ano passado. E aí estão os principais sete itens. Há uma queda em todos eles, exceto serviço de energia elétrica. Serviço de energia elétrica cresceu 49%, um crescimento real de 34,5%, praticamente devido ao aumento dos custos de energia elétrica, que nesse período, segundo o IPCA, o aumento do preço médio da energia elétrica foi de 51%. Então o serviço de energia elétrica do governo federal, o gasto do governo federal com energia elétrica, cresceu menos que isso, cresceu 49%, ou seja, houve uma redução real, uma redução quantitativa de cerca de 1% nesse período. Todos os outros itens, prestação de serviço de apoio, 5,3 bilhões no ano passado, 5,738 nesse ano. Variação nominal de 8,1, queda real de 2,4. Serviço de limpeza, água e esgoto. Ano passado, 1,247 bilhões, esse ano, 1,331, variação nominal de 6,8, queda real de 3,6. Energia elétrica, 691 milhões ano passado, 1,030 bilhões esse ano, variação nominal 49%, real 34,5. Locação, manutenção e conservação de bens imóveis, 1,208 bilhões no ano passado, 1,219 bilhões esse ano, praticamente constante. Variação nominal 0,9, variação real 8,8, queda de 8,8. Material de consumo, 2,577 bilhões ano passado, esse ano em termos nominais foi menos, 2,4 cento, uma queda de 177 milhões, uma queda nominal de 6,9, uma queda real de 15,7. Diárias e passagens, ano passado 1,116 bilhões, esse ano 798, uma queda de 319 milhões, esse ano, uma queda nominal de 28,5%, uma queda real de 35,5%. Aqui é importante ressaltar que ano passado, como foi o ano de Copa do Mundo, e houve um deslocamento de vários servidores devido à Copa do Mundo, segurança, manutenção, o diário de passagens do ano passado estava elevado. E, além disso, esse ano nós adotamos um sistema de compra centralizada pela internet de passagens que tem economizado bastante recursos. Serviço de comunicação, ano passado 1,698 bilhões, esse ano 1,658 bilhões, uma queda, uma variação nominal de menos 2,4%, real de menos 11,7. Se a gente pegar como um todo e tirar a energia elétrica, que foi o item que mais subiu, a despesa está praticamente constante, que é aquela última linha ali, não sei se vocês conseguem ver que está na última linha, ela passou de, esse setor da energia elétrica, esse gasto de custo administrativo passou de 13,153 bilhões para 13,145 bilhões de janeiro a agosto. Ou seja, uma queda de 8 milhões de reais, praticamente estável, uma queda real de 9,7%. Então, isso dá a dimensão do esforço de contenção do gasto de custo administrativo do governo federal. Esse setor da energia elétrica há uma queda real de quase 10%, 9,7% até agosto. Esse é parte do esforço que a gente teve de contingenciamento, é parte do esforço de melhorar a eficiência do gasto público. Nós queremos apresentar cada vez mais onde é gasto o dinheiro de todos os contribuintes brasileiros. Em que despesa, em que tipo de despesa, como isso tem evoluído. Esse boletim de custeio é a primeira iniciativa nesse sentido. Nós planejamos nas próximas semanas apresentar também uma análise mais detalhada do gasto com o pessoal, seguida de uma análise mais detalhada dos gastos por função econômica, por investimento, transferência de renda, consumo, subsídios e desonerações. Então, nós pegamos aqui o primeiro item, a gente escolheu o primeiro item para apresentar o chamado gasto custeio da máquina, porque isso é uma necessidade de esclarecimento. É importante esclarecer para a sociedade quanto custa o funcionamento do governo federal e como ele tem evoluído. A gente espera que com isso a gente possa, primeiro, melhorar a análise desse tipo de gasto e, principalmente, contribuir para a maior eficiência e eficácia das políticas públicas. E o ministro do Planejamento, Nelson Barbosa, falou no início desta semana sobre a reforma ministerial. Segundo ele, a redução de despesas prevista com a medida é de 200 milhões de reais. Ministérios, quando nós anunciamos as novas medidas de redução de gasto, não sei se você se lembra, tinha lá uma parcela delas, são 2 bilhões de redução de custeio administrativo. Aqueles 2 bilhões, 200 milhões correspondem ao que a gente acha que reduz de gasto devido à redução de ministérios, reorganização de órgãos. Não é só redução de ministérios, é também uma racionalização, um enxugamento da estrutura administrativa de vários órgãos, não só aqueles que, eventualmente, possam ser fundidos ou extintos, mas também dos ministérios existentes. Então, isso está na previsão de redução de gasto para o ano que vem, no valor de 200 milhões. A maior economia, nesse caso, de redução de ministérios, não é tanto o valor, e assim é uma racionalização, uma melhora na gestão do governo, para tornar a gestão do governo mais produtiva, integrando algumas áreas que podem ter sobreposição, unificando centros de custo. Por exemplo, às vezes, quando você junta dois ministérios, você precisa ter dois, duas unidades de administração, duas unidades de imprensa, dois gabinetes de ministro. Então, você tem uma racionalização. Isso, obviamente, é um valor pequeno, é um valor que, considerando como um todo, a gente espera atingir até 200 milhões de reais, mas a principal economia é você melhorar o funcionamento do governo. E em entrevista exclusiva à TVNBR, no último dia 16, o ministro da Fazenda, Joaquim Levy, assegurou que as medidas de ajuste fiscal não irão prejudicar a população. Os objetivos são botar a economia num reequilíbrio, como você falou, de tal maneira que a gente possa superar esse momento, voltando a crescer, voltando a criar mais emprego. E elas foram desenhadas como, essas medidas? Elas foram desenhadas de tal maneira que o governo possa alcançar esse objetivo sem alterar em nada os direitos das pessoas, sem a gente mexer em salário mínimo, sem a gente mexer em programa social. Enfim, mantendo todas as conquistas, mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que, de vez em quando, a gente tem que acertar um pouco as coisas para poder continuar e continuar avançando. Então, o governo está fazendo esse trabalho. Ele tem, até porque as pessoas têm essa noção, tem, às vezes, cortes, mas são cortes em áreas que não vão afetar os direitos, não vão afetar os principais programas sociais e que a gente, portanto, está conseguindo enfrentar os problemas sem abandonar as coisas que são essenciais e que o Brasil e o governo conquistaram nos últimos anos. E agora a gente volta a falar com a repórter Luana Karem, que está lá e vai acompanhar o anúncio da presidenta Dilma Rousseff. Luana? Daniela, a imprensa inteira já está posicionada para acompanhar o anúncio da presidenta Dilma Rousseff e da reforma administrativa do governo. Há muita gente mesmo, muitos jornalistas, muito mais do que a gente costuma ver aqui na cobertura diária do Palácio do Planalto. São equipes de TV, de rádio, de impresso, da internet, de todo o país e também de agências internacionais de notícias. Há também um grande número de assessores aqui nesse hall, onde eu estou neste momento, que fica exatamente ao lado do Salão Leste, onde vai ser feito o anúncio da presidenta Dilma Rousseff. São assessores de ministros, assessores da presidência da República também, que vieram acompanhar, junto com os ministros, que estão já posicionados também, o anúncio da reforma administrativa. E um dos principais objetivos dessa reforma é a redução de custos da máquina pública. Essa redução já está em andamento. As despesas administrativas do governo federal caíram 7,5% em valores reais, ou seja, descontada a inflação entre janeiro e agosto de 2015, em comparação com o mesmo período do ano passado. Os dados são do Boletim de Despesas de Custeio Administrativo, divulgado esta semana pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. E essa reforma administrativa vem também juntar os esforços do governo federal no sentido de reduzir custos e melhorar a gestão da máquina pública, a reforma que vai ser anunciada em instantes pela presidenta Dilma Rousseff. Voltamos com você, Daniele. Obrigada, Luana, pelas suas informações. E nós podemos voltar a qualquer momento com mais informações ou com a transmissão ao vivo da declaração da presidenta Dilma Rousseff. Continue com a gente, NBR e a TV do governo federal.